Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Olha minha gente, um beijo no coração arretado de todo mundo aí que está nos seguindo. Gente, eu estou sabendo que eu acompanho, tem uma galera que só me assiste pela TV. Cambada, vamos pegando esse celular, vamos deixando um like, vamos se inscrevendo no canal. Porque se o canal auxilia vocês com informações que ninguém tem, não custa deixar um like, não custa se inscrever no canal para a gente estar atualizando as informações. Vem tanta novidade agora em 2024 e uma das melhores que eu vou oferecer para vocês é trazer novidade de produtos que vocês gostariam de comprar, mas não sabem onde é que está o produto para comprar. Então a gente vai trazer no canal as dicas de onde está os melhores lugares secretos, com o melhor preço, diretamente de fornecedores, pessoas que têm um preço mais bacana, aquelas pessoas que têm a roupa melhor, os casacos de couro, os perfumes franceses. Vamos também dar a dica de perfume francês, porque eu sei que tem uma galera que ama. A gente vai passar a dica de tudo, porque o nosso canal é junto e misturado, com aquela intenção de levar sempre a informação para vocês da melhor forma possível. Apesar de que tem uma cambada que gosta de criticar, mas é porque quando você fala a real, incomoda os que não gostam da realidade, né? Isso eu estou me referindo a uma seguidora, que não sei se é seguidora ou se é apenas uma pessoa que se inscreveu para poder fazer um comentário. Mas a gente vai falar assim, é uma seguidora que estava questionando, porque eu tinha feito um vídeo sobre o preconceito na região sul do Brasil. Essa realidade não é uma mentira, é uma coisa muito real. E a parte mais triste dessa história toda foi porque eu ouvi um comentário de uma paraguaia morando em Foz, que ela disse que o meu comentário era carregado de raiva, de ódio, que ela não sentia verdade no meu comentário, mas não é verdade. Uma das maiores hipocrisias dessa região é jogar na culpa dos nordestinos essa história de política de direita e de esquerda. Eu nem sou de direita e nem sou de esquerda. Eu votei na direita e quebrei a cara. Eu votei na esquerda e quebrei a cara. Então o que é que a gente faz? Nada. Não vota nem na direita nem na esquerda, não é verdade? Então eu não tenho interesse nenhum em política nacional. Não sou um fuleraje, nem o filho da cuca, nem o filho de quenga, pra ter político de estimação, né? Porque esse povo que é desocupado, que deixa de viver pra ter político de estimação, minha gente, que nem vai pagar a conta de vocês, ah, dá licença, dá vergonha. Então o que acontece? Não me interessa nem esquerda, nem direita. É como eu digo no canal, o que não me interessa é que se lasque, entendeu? Agora que o preconceito existe muito antes dessa história de direita e esquerda, isso não é novidade. Mas sabe de onde vem o preconceito? Da falta de estudo, da falta de informação. Porque se o nordestino aprende o seu valor e começa a colocar as mesmas regras do sul no nordeste, no instante isso se resolve. Quando um pessoal do sul chegar no nordeste pra alugar uma casa, vou ensinar pra vocês como vocês fazem, principalmente se sair de Força de Iguaçu. Quando chegar aí na cidade de vocês, aí vocês dizem, ah, tá vindo alugar uma casa? Estou. Seja de qualquer canto do Brasil. Aí vocês viram pra eles e dizem, olha, me traga um aluguel adiantado, duas calções e os antecedentes criminal. Porque quando a gente empurra também aquele lugarzinho, a mesma coisa que ele empurra no nordestino quando chega aqui numa região de fronteira, eles vão entender como é difícil a vida do próximo, porque só sabe a dor, aquele que caiu o seu sapato, não é verdade? Então, as pessoas têm esse hábito horroroso de querer ditar as regras como se eles fossem o centro do planeta. O Brasil é um país muito grande, somos divididos em cinco regiões, né? Tem uma região norte que eu mando um beijo e um abraço, porque eu tanto amo o povo do norte. Tem um pessoal da região nordeste que está no meu coração. Nasci em São Paulo, mas fui criado em Alagoas. Eu me considero nordestino com orgulho. O nordeste é diferente do sul, que o sul é individualista. Por exemplo, o povo do Rio Grande do Sul não gosta do Paraná, que o Paraná não gosta de Santa Catarina. E por aí vai, né? Esse pirimbolo, né? O povo mesmo do Paraná, o povo do norte não gosta do sul do Paraná. É desse jeito. Então, a gente já sabe que a desunião da fronteira não é só uma coisa de foz. O sul todo é individualista e eles se acham o centro do universo, que não é, né? É que nem o terraplanismo. Eles acham que a terra é plana e não é. A terra não é plana. Então, quando a gente fala as coisas no canal, eu estou falando claramente. Eu não estou falando aqui barboseira, não. Eu estou falando a realidade. O nordestino é muito explorado no sul. E eu vou já dar uma dica para o nordestino. Quem chegar do nordeste, para trabalhar em Foz do Iguaçu, em qualquer cidade do sudeste e sul do Brasil, vou dar as regras básicas para um nordestino conseguir trabalhar honestamente na região sul do Brasil. Primeiro lugar, não se deixa de se fazer de trouxa. Bota os trouxas no lugar dos trouxas. Porque quem pensa que o nordestino é trouxa, aí vocês invertem o jogo e botam eles no mesmo lugar. Sabe como? Vou dizer bem direitinho. Quando vocês forem procurar uma vaga de emprego, você tem que ganhar o salário o mesmo preço que paga o pessoal daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um bando de gente sem futuro aqui, que tem o hábito de ir na região de Minas Gerais e da região norte e nordeste do Brasil, convidar pessoas para trabalhar aqui em Foz e no sul do Brasil, oferecendo salário de R$ 1.400,00, de R$ 1.600,00, na carteira assinada. Só que esse valor não cobre o custo de vida no sul, porque só um quarto aqui com qualidade dá em torno de R$ 800,00 a R$ 1.000,00. Um quarto com banheiro, um kitnet bonzinho. Agora, se você quiser morar num barraco de madeira, os barracos de madeira que tem aqui para alugar, em média R$ 700,00, mas barraco eu não recomendo para ninguém, né? Barraco é da época das isauras, a gente não está na época das isauras, então barraco é para quem gosta de barraco. A gente que não é acostumado com barraco, que gosta de casa de alvenaria, tem que trabalhar um pouquinho para morar numa casa de alvenaria. Então, vocês têm que entender o seguinte, vai trabalhar no sul, vai assinar a sua carteira, você primeiro tem que saber quanto é que ganha, em média, os profissionais dessa região. A gente está aqui em Foz do Iguaçu, vocês estão vendo? A gente está em Foz, o clima de Foz é frio, é quente, às vezes é seco, às vezes é aquele mormaço, então é um clima instável. E por ser instável, eu tenho que orientar vocês o seguinte, vocês quando vinherem para cá, vocês vão gastar muito dinheiro com ar-condicionado no verão, vocês vão gastar com o enxoval de inverno, que é as roupas de inverno, vocês vão gastar com tudo isso. Então dizer que quando chega no sul um salário de R$ 1.600,00, vocês vão conseguir viver é mentira. É mentira, é mentira. Se você digitar no Google, escreve aí, do jeito que eu estou falando, para você ver a realidade de Foz, nu e crua, extrema pobreza, Foz do Iguaçu. Aí lá, você vai encontrar matéria que relata o índice grave de extrema pobreza, que tem mais de 25 mil famílias passando nessa cidade em Foz do Iguaçu. Isso é uma realidade, não é uma mentira. E quando o pessoal oferece emprego no sul, é para pagar bicharia, que é trabalho escravo, né? Porque você querer convidar uma pessoa para trabalhar, para dar R$ 1.200,00, que se vai pagar R$ 800,00 de uma casa, vai pagar R$ 100,00 de energia, não é verdade, mas as outras coisas. Vai viver o quê? Consegue viver por mês com R$ 300,00 num lugar que o custo de vida é elevadíssimo. Gente, não é brincadeira, não. A gente fala, não é por mal, não, ó. Estou numa região central, ó. Para você morar num prédio desse, nessa região aqui, um quartinho com banheiro não sai por menos de R$ 1.200,00. Sai não, porque o IPTU aqui, meu filho, é por fora. Ainda tem condomínio, ainda tem a taxa de lixo. A história não é do jeito que o povo fala. Então, as pessoas quando não tem estudo, falam essas baboseiras. Porque nessa região aqui, se você quiser saber, se você é nordestino, ou você é meus amigos, amados, que eu amo o país, que é o Paraguai, se o Paraguai quer saber como o povo de Foz trata os paraguaio, vou lhe dar uma dica. Serve para nordestino e serve para paraguaio. Conheça alguém do sul que seja seu amigo e fique calado. Entra num táxi, entra numa loja, entra em algum canto desse, aí você fala, perguntando como é o povo do Paraguai. Aí você vai ouvir o que o povo de Foz fala referente ao povo do Paraguai. E o Paraguai, dentro do carro ou dentro de uma loja, vai ouvir o que o povo de Foz fala sobre eles. Você quer saber o que é que eles pensam do nordestino? Faz do mesmo jeito. Pega uma pessoa do sul, entra num táxi, numa loja, num hotel, fica calado. Aí, de preferência, bota logo uma loura de olho verde, né? Porque o povo branco, loura de olho verde, é no sul, né? Aqueles, pensa que só tem louro de olho verde no sul. Porque minha amiga é baiana, loura. Estava vendendo acarajé. A mulher disse que na Bahia não nascia loura. Olha o estudo do povo, viu? Olha o nível do grau de estudo do povo. Porque a mulher chegou para minha amiga Paula, que vendia acarajé ali no Marcos Atacadista, na Vila Portes. E a mulher olhou para ela e disse que como é que ela tinha nascido loura, se na Bahia só nascia preto. E o povo aqui disse que não é racista. Uma outra menina, casada com um árabe, faz medicina, disse que comeu pão com o diabo amassou. Porque ela é da Bahia e também é negra. Comeu pão com o diabo amassou. Ela foi uma. Quer saber mais? Teve outro nordestino que foi uma vaga de emprego. Falava três idiomas. Quando o menino foi falar os idiomas que ele tinha para pegar o emprego do hotel, a mulher disse que com o sotaque dele ela não empregava não. Que no hotel que ela trabalhava não empregava nordestino. E eu conheci também um outro rapaz aqui perto, não é longe não. Que é de Paulo Afonso, né? No nordeste. Sabe o que disseram para ele, a mulher dele? Para mim ficar com você, você vai ter que perder seu sotaque. Porque eu não fico com você com seu sotaque nordestino, não. Olha o nível. Então isso é o que a gente vivencia. Entendeu? A realidade é essa. Não é porque é de esquerda que é de direita, não. É a índole. Quando a pessoa tem um espírito de porco, aí eles tratam as pessoas assim. Aí a mulher disse que eu estava destilando raiva. Não, as pessoas tratam a gente assim. Só que o nordestino tem que ficar ligado, viu? Deixar de ser trouxa. Então quando vocês virem fazer um trabalho, peça, exige a carteira assinada. Quem for nordestino ou paraguaio que não tiver carteira assinada, Pois vai e vai na justiça do trabalho e vai reivindicar seus direitos. E vai ser essa. O povo não quer ser tão certinho. Pois vai buscar seus direitos trabalhistas. Porque tinha uma mulher que eu conheci. Ela trabalhava cinco anos numa paraguaia aqui que nunca teve a carteira assinada. Coitada, quando ficou doente. Não teve direito a nada. Isso é o jeito que eles gostam aqui de fora dos irmãos paraguaio. É o jeito do Brasil fazer as coisas. Com aquele jeitinho brasileiro, né? Que não vale nada. Aí o povo não gosta que a gente fale a verdade. Eu falo mesmo, ó. Tá aqui, ó. Com dor de garganta. Dor de cabeça. A mudança do clima. Todo mundo já sabe, né? Aquele problema, né? Ó. Olha como é que é aqui, ó. Aqui é a casa do trabalhador. Que eu passei, que eu ia parar e tava olhando onde é que tava a casa do trabalhador. Vou lhe mostrar. A casa do trabalhador, tem dia que tem 800 ofertas de emprego. Tem um monte de vaga de emprego. Você pensa que o povo quer trabalhar? Quer não. Aqui tem um senhor, acho que se não me engano é o senhor Luciano. Ele coloca a lista de vaga de emprego. Eu vou mostrar pra vocês. Por isso que eu tô brincando, é? Por isso que eu tô brincando, eu vou mostrar pra vocês. Emprego tem em Foz. Mas tem emprego que não paga o valor certo. Ó. A vaga de emprego fica colocada aqui, ó. As vagas de emprego eles botam na frente do prédio, ó. Essa foi do dia 21, ó. Assogueiro. Ajudante de serralheiro. Atendente de sala de aula. Atendente de lançamento, ó. Vários. Atendente de padaria. Confeiteiro. Cozinha. Tem vários de cozinha aqui, ó. Cidade de cozinha. Limpeza. Lavanderia. Limpeza. Barmanha. Sear de manutenção. Mecânico. Padeiro. Logista. Camareira. 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 Caixa de restaurante. Copeiro. 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 Cozinheiro, ó. Cozinheiro. Aí, geralmente, os trabalhos são trabalhos assim que o pessoal não quer. Porque o pessoal aqui, meu filho, não quer ser copeiro, não. O pessoal daqui não quer fazer faxina. O pessoal não quer, não. Porque, para eles, isso não é honrado. Aí, eles não querem uma vaga de emprego dessa, entendeu? Mas, aí, vem um nordestino que precisa. Aí, preenche a vaga. Aí, traz um irmão. Traz um parente e preenche essas vagas. Vamos dizer que três irmãos. Cada um pega uma vaga daquela. Um vai ser faxineiro. O outro vai ser copeiro. E o outro vai trabalhar na lavanderia. Resultado. É um grupo de pessoas trabalhando, não é verdade? Então, esse grupo de pessoas trabalhando, aluga um apartamento de mil reais, né? Bota uma beliche em uma cama. Vai morar. E eles ficam trabalhando. Aí, trabalha um horário, ganha aquele dinheiro. Ainda faz o extra, né? Pode trabalhar de Uber. Que um Uber em Foz registrado. Tudo direitinho dá, em média, de três mil reais por mês. Pode trabalhar também fazendo um serviço extra, né? Vendendo uma comida de ambulante. Alguma coisa ganha uma renda. Aí, o que acontece? Ah, os nordestinos vêm pra cá só pra ganhar dinheiro. Não, não é pra ganhar dinheiro. Eles vêm pra preencher as vagas. Que os incompetentes não têm capacidade de preencher as vagas. Porque o pessoal não preenche, não. Porque as vagas de emprego tem. O supermercado Mufato da Avenida Juscelino Kubitschek, certo dia, um tempo atrás, tava com duzentas vagas de emprego. Diz que foi uma luta pra preencher as vagas de emprego. E o pessoal começa o emprego, não fica, não. Tu pensa que o povo fica, é? Fica nada, não. Fica não. Agora, me diga, como é que o nordestino não trabalha? Porque eles disseram que o nordestino é encostado. Eu não sei em que é que o nordestino é encostado. Porque se o nordestino construir São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, praticamente a metade da Itaipu foi construído por nordestino. As coisas aqui no sul, tudo que você vê, construção civil, abrir estrada, tudo é o nordestino que faz. E é encostado. Aí, ah, os nordestinos são encostados. Encostado em quê, meu Deus? Encostado em quê? Eu queria ver esse povo quebrando pedra, carregando cimento. Você sabe quantas pessoas estão concretadas na parede da Itaipu? Pesquisa pra tu ver. Pesquisa. Vai investigar. Quantas pessoas, né, aconteceu na construção da Itaipu, as coisas que aconteceram. E ainda diz que os nordestinos não faziam nada. Tem muitos que não estão nem mais aqui pra contar a história, que vieram pra trabalhar com o sonho de construir uma renda pra poder ajudar a sua família. E aí, quando chegou aqui, se foi nos acidentes da Itaipu, que naquela época era daquele jeito, né? Aí a pessoa diz que o povo é encostado. Encostado em quê? Encostado em quê? Então, se você acha que nordestino não é maltratado no sul, pois você, nordestino, pega uma loura do olho verde ou um louro, fique bem caladinho dentro de um parque, numa loja, e bota uma pessoa do sul, perguntando a outra pessoa de Foz, o que é que eles pensam sobre o nordestino, o que é que eles pensam sobre os paraguaios. Aí vocês vão ouvir da própria boca do povo local o que é que eles falam da gente, dos paraguaios e dos nordestinos. Se vocês disserem que eu tô mentindo, tá aí, ó, tô mostrando pra vocês que vocês vão ter a chance de ouvir bem direitinho da boca do povo local o que é que eles acham. Mas não pergunte só pra uma pessoa, não. Você pergunta pra dez pessoas. Pergunta em três lojas, três táxis, né? De preferência, pega as pessoas mais velhas, porque essas gostam de falar mesmo, sabe? Pega as pessoas mais velhas, que elas adoram descer a lenha na gente. Aí pronto, aí vocês vão ver se eu tô mentindo. Eu trabalho feito o condenado. Essa semana que passou, uma boneca da cuca, uma filha da cuca, né? Olhou pra minha cara dizendo que eu não trabalhava não, que era um vagabundo, ó. Menino. Eu só não chamei ela de santa, porque o resto, meu amor, ela ouviu, viu? Ela ouviu. Ah, ouviu bem direitinho. Tá aí. Vou fazer agora. Vou já bater a meta, viu? 700 mil visualizações no meu canal. E é que eu não trabalho. Vocês não sabem nem quantas famílias tem em Foz e no Paraguai, que o meu canal já auxiliou pra tá abrindo a boca e falando bestilha. É porque o povo acha que a gente aqui nessa fronteira tem que tá dando satisfação pra fuleiragem. Mas ninguém tá aqui, não. Eu continuo dizendo, nordestino aqui é pra ficar calado. Nada de amizade, venha pra estudar ou pra trabalhar. Nada de enxerimento. Não abra a porta de casa, deixa a casa trancada. Não confie, porque se eles não confiam em vocês, vocês não vão confiar neles, é lógico, né? É a troca mútua, né? Né? É 2V, né? Chumbo trocado não dói, né? A frase, então pronto. Aguente. Eu fico aqui indignado, eu fico indignado quando eu vejo uma coisa dessa. E ouvi um comentário desse, de uma irmã paraguaia, falar um comentário desse numa região dessa, que a gente sabe que o preconceito aqui é na canela. Eles são homofóbicos, eles são xenofóbicos. Olha, a comunidade árabe é que mantém toda a cidade de Foz, o desenvolvimento de Foz. Vocês pensem que eles gostam dos árabes, gostam não. Nesse agora, nessas coisas aí que tava tendo aí, de Gaza, da Palestina, aquela coisa toda, sabe que uma mulher daqui, dessa região aqui, postou, sabe o que ela postou nas redes sociais, que era pra pegar um avião, botar os árabes daqui e mandar tudo pras faixas de Gaza. Não dá uma raiva. É o linguajado, pô, o chulo daqui. Aí depois que a gente expõe a verdade, o povo fica, ah, eles não fazem isso não. Fazem sim. Fazem sim. Agora devia ter vergonha e dizer, eu faço e pronto. Ora, é meu fim de ano, é meu desabafo, é meu direito. Porque vocês fazem as coisas com as pessoas e ficam passando como se fosse santo, é? Eu não sou santo não, meu filho, eu tenho meus defeitos também. Mas eu não sou obrigado a aturar filho da cuca, apontar dedo pra nordestino, como se o rego dele fosse limpo. Porque o rego do povo aqui, meu filho, pra ser limpo, minha filha, tá é longe, ó. Porque se você for levantar a vida do povo, meu filho, puxa o CPF. Puxa pelo CPF. Puxou o CPF, você já vai saber quem é o povo. Pra o povo tá puxando a vida dos outros, como se o pessoal viesse do nordeste, como se o povo não prestasse. Não é assim não, minha gente, não é assim não. O andar da carruagem não é assim. Presta atenção, a gente tem que aprender a respeitar pra ser respeitado. E eu tô falando isso porque essa semana eu tive sérios incidentes com o nordestino aqui na fronteira, que foi muito humilhante. Fizeram coisas com o nordestino que me deixaram indignado. E depois vem botar a culpa em direita e esquerda. Não, não é a direita e não é a esquerda do Brasil. É você que não tem cultura, não tem educação pra respeitar o próximo. Vivemos num país livre. Entendeu? A gente tem uma democracia. A gente pode gostar do que quiser. A gente pode ir pra onde a gente quiser. E não tem que dar satisfação pra ninguém não. Sabe por quê? Porque a vida do indivíduo é do indivíduo, não é a sua. Pra administrar a sua vida e da sua família. E vai estar cuidando da vida dos outros. Entendeu? Porque é assim que eu digo. Quem vem estudar medicina, vem estudar medicina. Quem veio pra trabalhar, veio pra trabalhar. Agora, quem vem pra outras coisas, mas foi o problema deles. Agora, porque nos anos 80, a fronteira é que truou, viu as coisinhas erradas. Aí esse povo dos anos 80 que ganhou dinheiro, você acha no direito de fazer isso com as pessoas. Mas eu acho errado. Porque as histórias eu sei. Eu sei bem direitinho. Porque quando eu falo aqui, é porque eu tenho base do que eu tô falando. E eu não tô falando aleatoriamente, não. E os relatos que a gente já levantou de todos os nordestinos aqui. Se a gente fosse botar, meu Deus, ia dar uma novela lá no nordeste, em todos os jornais. Porque é vergonhoso o que o povo faz no sul com o nordestino. É vergonhoso. Eu digo porque eu vivo aqui e eu sei como é. E outra, não existe essa não, de porque você mora num lugar, o povo lhe trata mal e a gente não poder falar não. Quem disse isso? Eu falei o filho de quem? O filho da cuca que disse que a gente não pode falar. A gente pode falar sim. Sou cidadão brasileiro. E se fizerem coisa comigo, eu vou me expor sim. Seja no sul, no norte, no centro-oeste, no sudeste. Naquele negócio de asa. Eu vou falar, tá entendendo? Porque a boca é minha, vivo num país livre, pago meus impostos, tô numa democracia. E quem não gostar, meu amigo, ó, se lasque, tá bom? Aqui é o meu recado. E nordestino esperto, ó, se ligue. Se viessem assessoria pra cá, ó, se lasca, viu? Deixa o like e compartilha o vídeo. E aí Ué U